Fala comigo Deus, fala comigo Deus, fala comigo Deus, eu quero te escutar. Fala comigo Deus, fala comigo Deus, fala comigo Deus, ah, vitorioso, vitorioso, hoje eu já quero começar de uma forma diferente. Eu quero iniciar com essa canção, pedindo ao Senhor que já fale conosco, pedindo ao Senhor que já ministre essa canção na nossa alma e essa palavra de hoje. Fala comigo Senhor, fala conosco. Quando me vejo tão fora de mim Quando me perco pensando ser o fim Daquele doce olhar infante Tão puro, fiel, vou ao teu encontro Ainda que sem acreditar Mas me amas, me limpas, me torna pura Só me ama e só quer saber de amar Me constrange, me envergonha Mas me faz crer Que minha força não é minha Meu amor não é meu Tudo é teu Não é meu amor De não saber amar Como aquele amor puro, verdadeiro Sei das marcas que o teu amor pode causar Mas como o teu amor pode causar Mas como não me arriscar Mas me amas, me limpas, me torna pura Só me ama e só quer saber de amar Me constrange, me envergonha Mas me faz crer E minha força não é minha Teu amor não é meu Tudo é teu Tudo é teu Olha essa palavra de hoje É o Senhor que fala conosco Mateus 7, de 15 a 20 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Cuidado com os falsos profetas Eles vêm até vós Vestidos com peles de ovelha Mas por dentro São lobos ferozes Vós os conhecereis pelos seus frutos Por acaso se colhem uvas de espinheiros Ou figos de ortigas Assim, toda árvore boa produz frutos bons E toda árvore má produz frutos maus Uma árvore boa não pode dar frutos maus Nem uma árvore má pode produzir frutos bons Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada ao fogo Portanto, pelos seus frutos Portanto, pelos seus frutos Vós os conhecereis Palavra da salvação Amado, quando a gente já inicia esse dia cantando Quando me vejo tão fora de mim Quando me perco Pensando ser o fim Eu te pergunto hoje Como é que está a sua vida espiritual A qualidade da nossa vida espiritual Se reflete nos frutos Que a gente produz Quais os frutos que a sua vida tem dado? Essa pergunta é muito importante para a gente se fazer O nosso crescimento espiritual é fundamental na nossa vida E quando você vai se questionando Como está o meu crescimento? Será que eu estou crescendo espiritualmente? Essa pergunta vai te ajudando a identificar Quais as áreas que precisam melhorar? Às vezes a gente pensa que é só ir à igreja Não, filho A gente precisa dar frutos A gente precisa levar a sério a nossa vida espiritual A gente precisa pensar Será que eu estou crescendo? Será que, de verdade Se hoje eu me encontrasse com o Senhor Eu viria O meu crescimento espiritual Peça hoje ao Senhor esta graça Porque pelo amor O Senhor tem tanto amor a nós O Senhor nos deseja tanto O Senhor já viu os frutos que você pode dar Ele vê muito além do que nós Ele sabe muito mais Aonde podemos chegar Aonde você pode chegar E a gente tem uma triste mania De muitas vezes se esforçar menos do que pode A gente sempre vai menos Eu vejo Uma atividade física Quando você tem ali um treinador Que fica Vai, vai Você consegue A gente sempre consegue mais O Senhor é aquele que sabe Que você pode ir mais É aquele que questiona Ei Você tem rezado tanto Será que esse fruto De palavras irritadas Agressivas 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 Será que essa tristeza Será que essa desesperança Combina com você Será que as situações que você está passando Não são para forjar Um passo maior Um crescimento maior na fé Senhor Ajuda-nos Quando me vejo Tão fora de mim Quando me perco Pensando ser o fim Daquele doce olhar Infante Tão puro Fiel Vou ao teu encontro Ainda que Sem acreditar Vá o encontro do Senhor nesse dia Quando me perco Tão fora de mim Tão fora de mim Quando me vejo Pensando ser o fim Daquele doce olhar Infante Tão puro Fiel Vou ao teu encontro Ainda que Sem acreditar Mas me amas Me limpa Me torna pura Só me ama E só quer saber de amar Me constrange Me envergonha Mas me faz crer Que minha força Não é minha E o amor Não é meu Tudo é teu Quantas vezes A fala de Deus Eu vejo Grandes sonhos Grandes frutos Grandes coisas Pra você E a gente Mesmo sem acreditar Se sente Se sente Se sente Constrangido E infelido Por esse amor Hoje o Senhor Hoje o Senhor está indo Até você Diz Você pode Você pode mais Do que você Pense Eu quero Purificar você Eu quero te fazer Acreditar Que a minha força Que a minha força está em você Que a minha escolha está em você Eu te escolhi Eu te escolhi Mesmo que você Verdadeiro Sei das marcas que o teu amor pode causar Mas como não me arriscar Mas me amas, me limpas, me torna pura Só me ama e só quer saber te amar Me constrange, me envergonha, mas me faz crer Que a minha força não é minha Meu amor não é meu Tudo é teu Obrigada Senhor por esse dia Pelo Senhor Pelo Senhor ouvir falar ao nosso coração Obrigada Jesus Pelo Senhor que insiste conosco Obrigada Senhor O Senhor que olha pra nós e sabe que a gente pode dar mais frutos E pode dar bons frutos Obrigada por isso Senhor Ah amado, me ajuda Nessa missão Vamos alcançar outros corações Vai compartilha Quantos precisam Ainda dessa graça Se esse vídeo faz diferença na sua vida Faça ele chegar longe Ai coragem Aproveita a oportunidade pra você frutificar na vida de mais pessoas Vai, espalha esse vídeo Compartilha, se inscreve no canal Deixa o seu like E coloca aqui no comentário Eu quero dar bons frutos Deus te abençoe nesse dia Traça sobre você o sinal da vitória Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Amém Evaro